Oi meninas, tudo bom? Hoje o vídeo é com os esmaltes da coleção Lulipop da Impala. Eu sei que semana passada eu prometi que eu ia estar aqui falando sobre formatos de unhas, porém, eu sei que vocês, pelo menos a maioria, é louca por um lançamento, por uma novidade, e eu também não ia me aguentar de não publicar logo essas fotos pra vocês, esses vídeos, porque a coleção tá muito fofa, então eu deixei o vídeo do formato das unhas pra semana que vem. Então, se você é nova por aqui e quer saber um pouquinho mais sobre unhas, moda, universo feminino, se inscreve, assina o sininho de notificações pra receber o seu celular, que semana que vem tem vídeo imperdível. Essa semana tem tendências também de esmaltes, primavera, verão, então tem muita coisa legal vindo por aí. O merengue suíço é um verdinho, água, assim, muito fofo, exceto o vermelho, eu passei uma base fosca por baixo, pra ajudar a segurar um pouquinho mais que as cores são mais que de color, mais pastel, né? Ele cobriu em três camadas, não achei que ele ficou grosso, achei que a consistência, a quantidade de camadas ficou ok, não ficou grossa, não. E por ele ser, assim, uma das cores mais diferentinhas da coleção, eu acho que super vale a pena apostar, né, pra sair um pouco do vermelho, rosa, nude, das cores mais clássicas. Eu sei que muitas de vocês também vão comentar aqui embaixo, Ah, essa coleção de novo, tá tudo igual, ah, mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Quando eu olhei a coleção, eu pensei a mesma coisa, eu falei, gente, mas a Impala já lançou essa coleção? Não é possível. E eu fui atrás só dos mais antiguinhos. Tem algumas cores que você vai lembrar de uma cor ou outra que já foi lançada, mas a coleção em si, completa, igual essa, não tem. O que acontece? As cores, a moda, vem e vai. Então, eles vão acabar repetindo ainda mais, porque com bundes mal, foi lançado de tudo, né, gente? Então, é super normal eles relançarem cores bem parecidas. Pipoca e caramelo é um nudezinho bem clarinho. Ele é um pouco puxado pro amarelo alaranjado. E dos nudes, dos últimos que eu usei, ele é um pouco mais diferente por conta desse alaranjado. Ele fica bem fofinho nas unhas, bem quente, bem doce mesmo. Ele cobriu em três camadas também finas. Todos os esmaltes foram fáceis de limpar os cantinhos. Eu sempre falo pra vocês que eu não gosto de passar esmalte pastel, porque fazer o acabamento, limpar, é sempre muito difícil. E essa coleção não tá, mesmo tendo três camadas na maioria dos esmaltes. Uma coisa que eu achei legal nessa coleção é que os pincéis são flat. A gente tinha falado no vídeo de nudes que não tava vindo nenhuma coleção, tal, o que será que tinha acontecido e eles voltaram. Eu acho legal que a tampinha é igual o esmalte. Então, quando a gente guarda na gaveta, a gente olhando por cima consegue saber qual esmalte que a gente vai pegar, qual que a gente vai usar. Então, super recomendo pra todas as marcas fazerem isso, que é genial. Mas, infelizmente, eles não são hipoalergênicos, tá, gente? Então, nem todo mundo pode usar. Eu entalo, pelo amor de Deus, vocês eram, né? Fazer uns esmaltes ter frio aí. Volta, a gente segura um pouco aquela ansiedade do esmalte durar mais, mas vamos lá, né? Todo mundo tem direito a usar. Eu ia falar do vermelho, mas eu prefiro deixar a cor que eu fiquei nas unhas por último. Agora é o geleia de frutas, que é esse rosa fofinho, tão fofinho. Gente, eu não falei ainda, né? A coleção, ela é pra inspirar mais amor, mais respeito, mais paz, pra todo mundo ter uma vida mais doce. Eu achei bonito isso, em Paulo. Achei mesmo, li no Instagram deles. Quer ver? Vou ler pra vocês. Queremos um mundo com mais amor, respeito, liberdade e empatia e mais doce. As nossas cores remetem a momentos doces, saborosos e alegres da vida. Achei... é isso que a gente precisa, né? Esse aqui é o geleia de frutas. Eu confesso que o rosa foi um pouquinho mais chatinho que os outros. Eu achei que a esmaltação ficou um pouco mais grossa, mas continua fofo do mesmo jeito. Limpar também os cantinhos foi fácil. E a cor é de menininha, né? De Barbie. Então, se você gosta de esmalte de Barbie, se joga. De repente, coloca uma corzinha de algum outro esmalte por baixo, e ele por cima só pra dar o tchan a mais. O sorvete de céu azul é um dos tons que eu mais gosto de azul. Que ele fica naquele tom meio azul céu, mas ao mesmo tempo com um pouquinho de um rosa nele. Então, não fica aquele azul magenta... é... magenta? Aquele azul cian de impressora bem vivo, sabe? Ele tem um pouquinho do arrocheado na fórmula. Ai, gente. Como que eu vou falar? Eu tô tentando escrever a cor pra vocês, mas é muito fofo. Olha aí na tela. Eu acho lindo esse tom. Sai do azul royal, sai daquele azul bebê, e fica nesse azul aí, que, gente, tá incrível. Eu passei três camadas, embora duas já dava. Uma ou outra unha, eu achei que tava meio manchadinho na questão, assim, que eu tava vendo uma parte da unha. Então, eu decidi passar uma camada a mais em todas. Se você é mais generosa nas camadas, provavelmente duas já cubra. Deixa nos comentários qual das cores que você mais gostou, qual que você vai se jogar nessa primavera-verão, que eu quero saber. Vamos bater um papo aqui nos comentários. E me deixa também uma sugestão de comparação de esmaltes, que eu tô louca pra fazer, que faz muito tempo que a gente não faz. Agora, é o esmaltes que eu fiquei nas unhas pra passar a semana, que é o Jujuba de Morango. Eu passei duas camadas, uma ou outra, acho que dá pra ver bem pouquinho. Uma terceira camada, dava? Dava. Mas eu acho que essas duas deu super bem. As pessoas olham mais de longe, não dá pra ver, sabe? Isso é coisa de gente perfeccionista, nesse caso aqui. Eu achei que cobriu muito bem. Três camadas, tá ótimo. Eu tô testando aquela cobertura de vermelho do Impala, então já testei nele, já gravei o antes e o depois. Em breve eu faço pra vocês, que eu já testei, acho que em dois ou três esmaltes. E quero testar nas tonalidades diferentes de vermelho também. Então, vou fazer esse vídeo com muito carinho pra vocês. Então é isso, meninas. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, compartilha com aquela sua amiga, né? No botão aqui compartilhar, dá pra mandar lá no WhatsApp, no Facebook. Compartilhar com todas as suas amigas que são viciadas em esmaltes. Pra elas vêm assistir esse vídeo. E quem sabe se inscrever também, né? Um beijo. E até a próxima.